Agora vamos falar de economia. As festas de filianos se aproximam e com elas começam a surgir as vagas temporárias. Vamos a Caxias conversar sobre esse assunto com o Hudson Braz. Hudson, qual a expectativa dos lojistas aí em Caxias? Roberto, a expectativa é grande por parte dos lojistas que estão visando aí boas vendas e também é grande a expectativa dos candidatos a vagas temporárias. Os especialistas indicam que essas pessoas devem ser bem comunicativas. Quem sabe aí essa oportunidade temporária se transforme numa vaga definitiva. As festas de fim de ano se aproximam. Com elas, o aquecimento nas vendas no comércio aumenta muito. Uma demanda de consumidores que buscam produtos para presentear, mas também querem ser bem recepcionados nas lojas. E para dar conta dessa levada de clientes, o comércio de Caxias abre a temporada em busca dos temporários. Esse ano, a expectativa é que em média esse número seja menor que no ano passado, mas pelo menos está garantido. Nós já estamos ansiosos, com grandes expectativas que o comércio vai melhorar e vamos vender bem em dezembro. Mas porém estamos cautelosos, já que nós estamos vindo num ano muito difícil no comércio. Mas segundo esse especialista em recursos humanos, antes de sair em busca desse emprego temporário, é preciso ficar atento a algumas recomendações imprescindíveis na hora de se apresentar como candidato à vaga. Primeiro, pesquisar a empresa preterida, o nome da pessoa que vai receber o currículo ou fazer a seleção. E falando em currículo, enviar por e-mail só em último caso. E uma das regras que podem fazer a diferença, a apresentação. Lembrar que deve haver bom senso e que você não pode parecer mais importante do que o produto. Ainda segundo o Sérgio, descrição com comunicação afinada costuma não falhar. O comércio sempre vai estar atento à questão da comunicação. Mas uma pessoa pode ser tímida e reconhecer isso como deficiência, porém ela deve buscar treinamento, ela deve fazer cursos para trabalhar. Não que ela vá deixar de ser tímida. O mais importante é que ela tenha educação, que ela faça uma abordagem adequada ao cliente, respeitosa. Não precisa falar muito, só falar o necessário. Na verdade, quem deve falar mais não é nem o vendedor, quem deve falar mais é meu cliente. Então o que eu devo fazer? Provocar para que ele fale. A vaga temporária pode durar de 30 a 90 dias. O candidato tem direito a todos os benefícios da empresa. Mas vale reforçar que tudo depende da desenvoltura de cada um. Quem sabe, entra o ano novo efetivado. Eu preciso manter toda essa questão de comunicação, motivação, habilidade, atenção, para que eu possa prestar o melhor serviço. E o resultado de tudo isso será um possível aproveitamento. Quando o tempo de contrato temporário termina, é o momento em que uma empresa avalia, de repente, para formar uma nova equipe de trabalho, uma nova equipe de venda e também para identificar um talento.